O Bolsonaro resolveu falar sobre a votação do Supremo. Vai lá. Falou mais cedo, Reinaldo. Em um discurso dele, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, Bolsonaro disse esperar que a decisão do ministro Cássio Conká de manter as igrejas abertas prevaleça. A gente separou o vídeo do Bolsonaro para vocês. Ou que eliminar seja mantida, ou que alguém peça avistas, para que nós possamos discutir um pouco mais a abertura ou não de tempos religiosos. Qual o último local que alguém procura antes de praticar um suicídio, que aumentou em muito no Brasil? São as igrejas. Quem não é cristão, que não vá, mas não queira tirar o direito, a liberdade, quem quer procurar um pastor ou um padre. Olha aqui, o negócio é o seguinte, se a pessoa fosse isolada, viver sozinha no mundo, tudo bem. Vai lá e depois fica curtindo a sua Covid e não vai ao hospital público. Mas não. Não. Saindo dali, vai para outro lugar. Vai trabalhar. Vai pegar transporte público. Vai pegar transporte público.